João Gabriel ao vivo em Goiânia Olha aí, olha aí Quem é que tá ligando agora atrás de mim? Só pisou e sumiu E agora quer comer no prato que cuspiu Tá pensando que eu vou recair Falando coisas que eu gosto de ouvir Se prepara que a pancada é pra cair Cê vai passar sufoco Cê vai cair no choro Quando vem meu beijão de língua gostoso Encaixando em outro Cê vai passar sufoco Cê vai cair no choro Quando vem meu beijão de língua gostoso Encaixando em outro Isso é só um pedacinho do troco Olha aí, olha aí Quem é que tá ligando agora atrás de mim? Só pisou e sumiu E agora quer comer no prato que cuspiu Tá pensando que eu vou recair Falando coisas que eu gosto de ouvir Se prepara que a pancada é pra cair Cê vai passar sufoco Cê vai passar sufoco Cê vai cair no choro Quando vem meu beijão de língua gostoso Encaixando em outro Encaixando em outro Cê vai passar sufoco Cê vai cair no choro E quando vem meu beijão de língua gostoso Encaixando em outro Isso é só um pedacinho do troco Cê vai cair no choro Cê vai passar sufoco E quando vem meu beijão de língua gostoso